Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos na nossa campanha de Asturias aqui no canal do Wacky, mas é um prazer pra vocês comigo de novo E nós estamos arrebentando a alça, galera, somos muito fortes, tá? Somos arrebentando sem chance pros austríacos aqui, tô com dó dos caras, tá? A França, aparentemente, tá tendo a bunda chutada ali, não, não é verdade, não tá tendo a bunda chutada, não Será que eu consigo chegar naquele forte ali primeiro que eles? Acho que a resposta é também não consigo, provavelmente Vamos tentar, tá? Tô gastando um pouquinho de Manpower nessa brincadeira, não gosto disso Não gosto dessa coisa Eu gostaria de chegar nesse forte aqui antes Se eu conseguir fazer esse de um forte, vai ser uma coisa linda Ok, cheguei aqui primeiro, tá? Cheguei aqui primeiro Shift Consolidate aqui e tirar a maior parte desses exércitos aqui Tirar a maior parte desses exércitos, trazer pra cá Não quero ficar sofrendo esse atrito aqui Em teoria, não é pra ter mudança de... What the fuck? Ô, amigão, aqui, ó Não, é do outro lado, não é aqui, não Fica aqui, ó Filho da mãe Fica... What? Dá pra ajudar ali, do outro lado, por favor? Os caras não querem, né? Eu vou tentar fazer essa sede aqui pra eles A alça tá sofrendo um pouco A alça tá sofrendo um pouco Continua com a França A França deixou um redimento, sete redimentos Ok? Ok Vamos fazer isso França Onde é que você tá tomando conta disso? Oh God Olha o God Quase gritando Peraí, Alcia Era brincadeira Não Alcia, não Não, Alcia Não Ai 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 Peraí, Alcia Amizade Era brincadeira, cara Por que você tá tão bravo assim? Filho da mãe Eu tô com um monte de exército aqui na linha de frente Vou ser explodido agora Não era pra eu gastar manpower, Alcia Não era Tá zoando, pô Knowledge share por quanto? 1.32 do Catos Eu agradeço Mas eu não vou aceitar Principalmente Principalmente porque eu ainda tenho que juntar grana Tá? Pra eu conseguir fazer qualquer coisa aqui Então Nesse lugar aqui eu vou ativar Já tá com Advancement of the Fort Perfeito Então beleza Talvez aqui seria um bom lugar pra ter Advancement of the Fort também Vamos dar uma olhada 1.42 É Acho que Porque esse lugar aqui é um lugar bem desenvolvido Tá vendo, galera? Então acho que Diminuiria muito o nosso custo É Eu vou Eu acho que Eu acho que vale a pena Habilitar aqui Advancement of the Fort Ok Perfeito Essas coisas aí acontecendo Tech Quero Da Tech diplomática Preciso muito abraçar a Renascença Urgentemente Tipo, muito urgente Tá Cheguei aqui primeiro, né? Cheguei Perfeito Então Aqui Eu vou Deixar um rendimento quebrado, hein? Em teoria não é pra eu ter entregue A Seja Em teoria Né? Em teoria Nem sempre a teoria funciona É O cara ali precisa de ajuda Pra fazer sim Se fosse vocês Eu ajudava lá Tá Fica a dica aí Medo de chegar aqui Porque pode ter uns tricos Aqui embaixo É, não tem Ok Ah, legal França Isso, meu querido Ajuda ali Sabe Isso, isso Vamos chegar aqui O cara vai pegar a capital Mas eu pego o resto Então São muitos favores com a França Consolidante aqui Eu poderia vir pra cá Uma volta que eu gostaria de fazer Talvez pra cá Tentar pegar esse lugar aqui Isso, grana, ok Não vou reclamar Acho que eles estão indo pro mesmo lugar Eles estão indo exatamente pra lá É, não vale a pena ficar lá não Vamos pegar uma grana aqui então A Áustria tá fazendo aquela singelinha Tá meio espalhado O exército da Áustria Eles quase não tem exército mais É 20k só Ok Estou vendo a maior parte do exército deles Hum Já que eles deixaram ali, ó Tá vendo? Vamos lá Ô Áustria Eu tentei ser seu aliado, tá? Só pra deixar claro aí A galera tá de... Oh, crap Vai ter rebeldes Cadiz e Sevilla principalmente Cadiz E Sevilla 9k Não acho que a França vai vir Cuidar disso aqui pra mim Acho que eu vou aumentar a autonomia Não quero cuidar disso aqui não Isso aí diminuiu um pouquinho A grana que eu tô fazendo Mas eu não quero Não quero cuidar daquilo não Onde você tá indo? Você tá vindo aqui? Porque me parece Que você tá vindo aqui Tem 12k de burro Eu tenho aqui França, protege aqui Por favor Que é maravilhoso Eu posso tá vindo aqui também Fica bem de olho Porque esse cara pode tá vindo aqui Tem uns 3k de burro Tem uns 3k de burro Ok Tá correndo... Esses caras tão vindo aqui ou aqui? Tá bem de olho Consolidante Tranquilo Ah, eu não tô conseguindo fazer... What? Não, oh Pera aí Amizade Ajuda aqui, pô Ajuda o cara a fazer a siege ali Aí Aí tá zoando mesmo, né Aí tá zoando o rolê mesmo Não, não faz senso Dia 19 Dia 21 Oh God Oh God Dia 21 Dia 19 ainda Não Ah, França Saia da guerra Eu quero sair da guerra Sorry Não Deu ruim, né galera Deu ruim Áustria Eu pensei bem Tá Tava Pensando aqui E talvez eu queira sair da guerra Perder 10 de Truss com a França Não é uma boa ideia, né Perder 10 de Truss com a França Porra, Áustria Sério? Você vai fazer isso comigo? O que eu te fiz, cara? Logo na hora que eu coloquei mais dois regimentos aqui Na hora que aquele cara abandonou o barco Eu deveria ter abandonado de novo, né Fala sério Agora já foi Só que eu vou conseguir fugir Pelo menos Primeiro de Maio Não vou Não vou Ok Vai ter batalha aqui Stack wipe Yay Nada como tomar um stack wipe Ok Castela Tem Inglaterra com o inimigo Inglaterra Não é uma guerra punitiva Ok Inglaterra resolveu declarar guerra em você Tenho cuidado Por enquanto Confesso que eu não vi a movimentação dele Não vi Tentar retomar aquela Pera Você está em guerra com Hungria Hungria e Moldábia Ok Ok Oh Fuck Sink A França Ajuda eu aqui, cara Amizade Com certeza Não dá tempo de fugir Dia 30 Dia 3 Dia 7 É, com certeza Isso aqui não dá tempo de fugir Isso aqui é um ponto interessante De defesa, pelo menos Como é que eu não tenho Tipo, ninguém tem um líder aqui Aí está zoando, né Aí zoou o rolê Como é que eu tenho um líder Só que ele está aqui E o outro líder que eu estava usando Era o meu Coisa Agora já foi Ô França Tem um pau quebrando aqui França 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 O cara rolou um 7 E a gente um 1 agora Meu Deus do céu Tchau Corre gritando Parar de gastar manpower nessa brincadeira Já deu Já deu o que tinha que dar Não quero muito abraçar a renascência 164 catos Esse forte que foi o que peguei Vou fazer Mais Essa seja Que seria maravilhosa fazer ela Mas não vai ser minha Então eu não quero Não quero brincar mais com esses caras não França Já fiz o que dava aí Você não está me ajudando muito Então tchau 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 Inclusive Deixa eu levantar mais 4 regimentos aqui Não quero gastar dinheiro com essas coisas agora Deixa eu olhar outra coisa Renascência Só ali que pegou, né Vou ter esse lugar aqui Quase lá Mais alguns meses Vai dar certo Ok As coisas acontecendo França Boa sorte aí, tá Você realmente não Não me ajudou Tentei segurar A batalha ali pra você Se eu não quis Não, para de andar Atrás de mim, cara Vai pra lá também Leon Vai lá fazer Minha vez, vai Tem zero exército O capital deles Já tá quase caindo É, França Vai perder a sigla da capital, né Parabéns Parabéns França Parabéns Ok, ganhamos dinheiro Ganhamos dinheiro Ganhamos dinheiro 46 465 do Catos Pra França Tá Quanto desse dinheiro Veio pra mim 42 do Catos Ok Legal Ganhamos dinheiro Perfeito Então tá bom Ganhamos dinheiro E ganhamos Provavelmente Favores Yep Beleza Significa que Provavelmente Se eu declarasse guerra Aqui agora França não viria Porque ela é uma PNC Isso significa Que se nós declarar As guerras aqui agora A França Continaria não vindo Porque de acordo com ela Ela deve mais do que tudo Tá bom, né Beleza É isso Tamo junto, viu, França Precisando também Esqueci de colocar Isso aqui é importante Como é que eu tô de grana Fazendo um Lukato mensal Seria interessante Ter o cara de Stab Coast Talvez Stab Coast não seria ruim Inclusive Eu tenho que dar Stab Up Pra terminar Minha missão Não necessariamente Eu preciso Não necessariamente Preciso de exército Só preciso Preciso de manpower também Consigo Como que eu tô de arma profissional 3.40 Seria 3 cliques aqui Até pegar isso aqui Demoraria infinito, né Vou terminar esses caras Continuar fazendo Isso aí Quanto que eu posso declarar Guerra de novo em você 77 Daqui a pouco Na verdade Mais rápido do que eu imaginava Deixa eu fazer uma coisa O cara me odeia, né Vou mentir Eu quero Todo esse território Ele deseja só Viscaia O cara não me odeia Tanto assim Como é que tá a questão Dos mamelucos Ah Hello there Mamelucos Só Portugal e Marrocos Eu viria agora Interessante E se eu declarar Guerra aqui Aí o mamelucos Babando inclusive Aparentemente o mamelucos Só não gosta De Granada Mas a única forma Que eu vejo De fazer Portugal Anular Seus tratados de aliança Com Aragão E Inglaterra É declarando É me aproveitando Disso aqui Tá vendo Só que pra isso Eu preciso que Os Eu preciso que Marrocos Fiquem enfraquecido De alguma forma Marrocos tem muito exército Tá Marrocos tem muito exército Isso aqui vai ser difícil Posso abraçar Mas eu vou esperar Isso aqui acontecer primeiro Tá quase lá Não tem porque Eu gastar toda essa grana Abraçando A instituição agora Não tem porque North Naves Beleza Portugal tá fazendo zoeira Não preciso ganhar A batalha naval Contra Portugal Agora Eu preciso Gente Da tecap Dois regimentos Aqui Não gosto Nenhuma dessas Duas coisas Dessas duas Coisas são horríveis Mano guys 0.17 Aqui Quase lá Aqui vai demorar Bastante ainda E nesses lugares Aqui eu acho Que também Vai demorar Agora Essa questão Vou eu fabricar Aqui contra Aragão Porque Aragão Já não gosta Muito de mim Mas não é como se ele Me odiasse Cara E o pior que Nem tem como Eu fabricar Muitas coisas Neles aqui Olha só Só um lugar Eu vou Justificar Essa guerra Aqui Simplesmente Pra Ter Esses clientes Preparados Mas Nem vou manter Esse cara Não Mas eu devesse Justificar No Marrocos Agora Aproveitar Uma possível Chance De atacar Aéreo Uma possível Chance De atacar Aéreo Mas eu devesse Fazer isso E fabricar Um pouco mais Em Clemson Também Ok Vou ficar De olho Aqui na Renascença Ok Presente Aqui Tranquilo Provavelmente Inviscasse Não Aqui ainda Demora Ué Ó Pior que Demora Muito Bom Então Na verdade Nosso desconto Aqui não foi Tão Grande Assim 151 Duas províncias Abraçaram Apenas Esperar o 151 Ali E nós Vamos abraçar E pegar Tecnologias E tudo mais Acho que isso tá ok Alguém 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 Me mandou Royal Marriage Eu deveria ter aceitado E passou Completamente Despercebido Aqui agora Cadê meus Portugals Portugals Cancelou Acesso Militar Tranquilo Portugals Me odeia Né Isso é uma Verdade Tec 5 Seria maravilhoso Pegar tec 6 Antes deles Mas é Praticamente Possível Praticamente Possível Então tem 21k De exército Muita coisa Não dá pra brincar Com esses caras Não Se esse cara Não fosse aliado Com o Marrocos Seria uma presa fácil Ele tá em guerra Contra a Tunísia O que é interessante A galera Passando aqui De novo Oh Crap Agora o Aragão Que atacou Não A França Atacou Meta Dando O Aragão Pegou Todos os What Não 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 Façam Isso O Aragão Vai avançar Infinito Aqui Agora Seria Muita sorte Se o Aragão Não avançasse Seria Tipo Muita sorte Posso Desse Land De fato Eu posso Vamos fazer Vou pegar Territórios .38 Ok Acabou Mandei de novo França Nosso Real marriage Mandei Comando Preciso de menos Power Associação de Aragão Vou passar Real marriage da França Vou aceitar Agora A legitimidade Está lá em cima Yey Beleza Eu acho Eu acho que vou Abraçar Minha instituição Porque Vai demorar Demais Agora Galera Tipo Ah E aí Marrocos Tudo bem Vai demorar Demais Para qualquer Outra Província Abraçar Talvez Essa aqui Seja A mais Próxima Zero Gouveia Mas Ainda demora Zero Quatro Por mês Esse aqui Não está Demorando Tanto Assim Marrocos Está zoando Está zoando Deixa eu ver Uma possível Guerra Contra Marrocos Como seria Ela seria Bonita Marrocos Não viria Por que Não viria Ela não gosta Muito Dos Marrocos Nesse momento Granada E Tugart Seria 20k De exércitos Enfrentando Uma batalha Exatamente Tranquila O jeito De declarar Essa guerra Aqui Contra Granada Guerra Contra Portugal Primeira guerra Contra Portugal Mas para isso Eu preciso de tech Eu gostaria Muito De abraçar Minha instrução Ainda não Deu 158 Gatos Inflação É isso Tá Deixa eu Fazer Uma coisa Deixa eu Desabilitar Essas coisas Esses Editos Ué Só ali Que estava Habilitado Aqui também Só me dá um pouco Mais de grana Beleza No limite Aqui 1200 Ok Mais um Tique E aí O que é isso Fala sério Né Um monte de evento Bom Ok Lembra Você não é um Rivalvado Mais Quem é um Rivalvado Aragão Cara Não vai rolar Colocar Aragão É muita Loucura Seu cara Com o exército Lá em cima Vamos colocar Marrocos Aqui Why not Portugal já está Portugal não está Mas Portugal Me considera Como um Rival Tem Marrocos Como rival Mas me tem Também Eu poderia O pior que eu quero Os territórios De Portugal Porém que Atacar Portugal Vai ser Bem desafiador Mas ok Vamos fazer Isso Quero abraçar Mais um Tique Talvez Finalmente Eu consigo Abraçar Vamos dar Embrace Vamos pegar Nossa tech Essa tech Aqui é Importantíssima Essa tech Aqui é Importantíssima Essa tech Aqui é Importantíssima Mais uma Oh crap Quase Quase Tá bom Tá bom Deu pra pegar Várias tech Aqui E daqui a pouco Tecnologia Militar Também O próximo Grupo de ideias Vai ter que ser Um grupo de ideias Administrativo Que é onde Que é onde Estou girando Mais pontos Vamos com Ideia religiosa Mesmo Galera Ideia religiosa É o que Há Ideia religiosa É o que Há Ok Grana Corrupção Não tá tão alta Mas Tá tranquilo Tá tranquilo Finalmente Agora eu preciso Levantar meu exército De novo Que isso Ganhar um instabilidade Beleza Beleza Era isso que eu tava esperando Vamos fazer um boost aqui E clicar pra ganhar um instabilidade Beleza Três instabilidades Concluímos nossa missão Somos os caras Você suma um dia De novo Why not Conclero Tem uma church Eventualmente pode acontecer Manpower Não rola Colonizar Cap verde Não Vou fazer church Colonial range É o lugar que nós estamos colonizando Nós estamos colonizando aqui Ok Eu ainda não consigo alcançar nesse lugar A ball range é 240 240 mais 120 Em teoria nós deveríamos alcançar isso aqui Que é o cara De 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 50% a mais aqui Mas enfim Galera vou encerrar Tá Vou encerrar esse episódio aqui Espero que vocês tenham gostado Muita coisa pra acontecer Daqui a pouco é hora de declarar guerra em castela de novo Estou tendo sorte que Aragão não está avançando em castela Tá Então isso acaba sendo bastante Bastante sorte E uma outra coisa boa Desse tempo parado aqui É que Castela não está Não está expandindo Ou se tornando mais difícil Ou coisa desse tipo Nós estamos dominando cada vez mais A Iberia aqui Daqui a pouco nós temos poder o suficiente Pra por exemplo Conquistar Portugal Tudo bem Meu nome é Waka Mas com prazer ter vocês comigo Aquele abraço Até mais Tchau tchau